O que realmente aconteceu? Nessa produção da Netflix, a história segue Lina, interpretada por Rosie Williams, uma jovem órfã que é enviada para viver com sua tutora, a atriz de Hollywood Katerine, vivida por Funk Jansen, em um casarão vitoriano na Inglaterra. Katerine é uma mulher misteriosa e controladora que esconde um segredo sombrio. Ela tem uma relação complicada com seu filho, Jim, na pele de Fincore, que é um jovem problemático que está lutando contra seus próprios demônios. Katerine também esconde um segredo sombrio sobre o passado de Lina. Com o passar dos anos, Lina se torna uma jovem forte e independente que está determinada a descobrir a verdade sobre seu passado. A enfermeira Mackenzie, interpretada por Anna Friel, trabalha para Katerine, e é uma mulher gentil e compassiva que está preocupada com o bem-estar de Lina. Alex Russell, interpreta o médico da família, Dr. Lawrence. Ele passa a tratar Jimmy por anos recomendando remédios. Ele também acaba se apaixonando por Lina e ambos tentam esconder da madrasta e de Jimmy seu caso proibido. Por fim, traições, mentiras e segredos são revelados.